Vamos mostrar aqui agora a Dona Suzana. Está aqui prontinha. Olha como você está bonita, toda maquiada, gente do céu. Dona Suzana, a senhora está pronta para fazer a muqueca? Vai fazer vegetariana do quê? De banana. E banana, quais são os ingredientes? Os temperos todos. Tomate, cebola, pimentão, o que mais? E os legumes. Quais são os legumes que são bons? Cenoura. Cenoura, batatinha, chuchu. E a banana? A banana tem que ser da terra. Vai leite de coco? Vai. Vai azeite? De dendê? Vai. E vai coentro? Vai. Sal também, né? A gosto. Então é verdura, a escolha. Qual a verdura que não deve colocar que fica ruim? Nenhuma viagem ruim, todas são boas. É? Mas a principal eu tenho é a sedoura, batatinha, chuchu. Chuchu. E se quiser fazer só de banana, pode? Pode fazer de banana pura. Pode, né? Tempero. Então é, as verduras, banana, leite de coco, de preferência fresco, né? Azeite de dendê, coentro. O que mais que a senhora falou? Tudo. Cebola, tomate e pimentão. Cebola, tomate e pimentão. Sal a gosto. Tudo, tudo. Olha aqui, dona Suza. Dona Suza, agora a gente vai fazer a nossa moqueca. Peraí, eu vou.